Música Começa agora o segundo ano do ensino fundamental. Música Vem aí, língua portuguesa. Música Olá, crianças, tudo bem? Eu sou a professora Audrey, lembrando que sempre para podermos começar as nossas aulas, nós vamos precisar ter em mãos o nosso caderno, termos um lápis, uma borracha para podermos fazer nossas anotações e estar com a cabecinha bem ligadinha para podermos prestar atenção em tudo que a professora vai estar ensinando. Então, para iniciar a nossa aula, vamos ver ali na telinha os nossos objetivos de hoje? Identificar a ideia central do texto, demonstrando compreensão global, relacionar texto com ilustrações e outros recursos gráficos e conhecer o gênero textual tirinha. Observem a próxima imagem. Ah, aí nós temos uma tirinha do Cascão e do Jeremias. Ali no primeiro quadrinho, nós podemos perceber O que você está fazendo, Jeremias? Colocando água para este cachorro de rua. Aí o Cascão pergunta Mas, que diferença faz colocar água para um cachorro só? Jeremias responde Para o mundo, eu não sei, mas para ele faz toda a diferença. Vamos estar observando mais de perto A expressão dos personagens desta tirinha. Ali no primeiro quadrinho aparece Qual a expressão facial do Cascão? Como que está o rosto do Cascão ali? Ele está demonstrando dor? Ele está demonstrando raiva? Espanto ou tristeza? Pensem lá um minutinho. Muito bem, vamos ver a resposta certa? Ah, ele está demonstrando espanto, isso mesmo. Ele pergunta ali para o Jeremias Mas o que você vai fazer com esta água? Ah, vamos lembrar de uma coisa O Cascão gosta de água? Hum, vamos continuar então Compreendendo um pouco mais do texto Por que você acha que o Cascão ficou com a cara de espanto? Porque ele não gosta de água E ficou preocupado com o que Jeremias faria ao cachorro? Porque ele tem medo de cachorro? Porque ele achou que o cachorro poderia machucar o Jeremias? Ou porque o Cascão não é amigo do Jeremias? Por que será que o Cascão ficou com aquela cara de espanto? Hum, será que ele tem medo de cachorro? Conseguiram descobrir? Vamos ver lá a resposta correta? Ah, quem respondeu a letra A Acertou Parabéns, criança Porque ele não gosta de água E ficou preocupado com o que o Jeremias iria fazer com aquela água Será que ele pensou que o Jeremias iria dar banho no cachorro? Judiação, né? Pro Cascão, isso é a pior coisa que poderia acontecer Continuando lá, vamos ver a próxima pergunta Qual a reação do cachorro e do Jeremias no terceiro quadrinho? Olhem lá Como que o Jeremias e o cachorro ficaram? O Jeremias e o cachorro ficaram tristes? O cachorro ficou feliz, mas Jeremias ficou bravo? O cachorro ficou bravo e o Jeremias ficou triste O cachorro e o Jeremias ficaram felizes Olha a expressão no rostinho do Jeremias e a expressão do cachorrinho Hum, essa é fácil, né? Já deu tempo de pensar? Vamos ver a resposta? Quem respondeu a letra D Mas vocês estão muito espertos O cachorro e o Jeremias ficaram felizes Muito bem, tanto que ali o cachorrinho está lambendo o Jeremias Temos mais uma questãozinha ali Essa tem que prestar um pouquinho mais de atenção O que o Cascão quis dizer quando perguntou Mas que diferença faz colocar água para um cachorro só? Ou como ele perguntou lá Para um cachorro de rua O que ele quis dizer com isso? Que o cachorro não ia gostar da água Que não vale a pena cuidar apenas de um cachorro Se tem muitos cachorros na rua Que o Jeremias não devia cuidar do cachorro Ou que tanto faz dar água para o cachorro ou não? Hum, o que será que o Cascão quis dizer? Vamos pensar mais um pouquinho? Acho que agora já deu tempo, né? Não é assim tão difícil Vamos ver se você acertou? Olha lá a resposta Ah, o Cascão quis dizer que não valia a pena cuidar apenas de um cachorro Se há tantos cachorros na rua Mas para, como diz o Jeremias Para todos os outros cachorros de rua Não sei qual que é a diferença Mas para aquele cachorrinho Isto fez muita diferença Então, continuando Esta tirinha faz parte da Turma da Mônica Que vocês conhecem muito bem Que tem vários personagens, né? Então, os personagens principais da Turma da Mônica São o Cascão, a Mônica, o Cebolinha e a Magali E quem será que foi a pessoa que criou a Turma da Mônica? O idealizador, né? Quem inventou a Turma da Mônica? Ah, foi um senhor chamado Maurício de Souza Que eu tenho certeza que vocês já ouviram falar, né? O Maurício de Souza, então Nasceu em São Paulo E seus pais eram poetas Sua mãe poetisa e seu pai poeta E desde muito pequeno O Maurício de Souza adorava desenhar Então, ele rabiscava seus cadernos Tinha muitos e muitos cadernos de desenho Olhem, prestem atenção Você que gosta de desenhar Quem sabe você não se torna um futuro Maurício de Souza? E aos 12 anos, ele criou o seu primeiro personagem Que se chamava Capitão Picolé Vai aparecer ali na telinha a imagem dele Olhem lá, o primeiro desenho que ele fez E depois ele até colocou a imagem dele numa história em quadrinho Podem ver que ele até está ali todo listradinho Como se tivesse sido escrito, desenhado num caderno com linha Então, ali o personagem está perguntando Por que você está cheio de listras? E o Capitão Picolé está respondendo Foi criado num caderno escolar Então, pensem, quando ele tinha 12 anos Ele criou o primeiro personagem dele Depois, ele foi crescendo, né? Começou a trabalhar E então, ele foi trabalhar num jornal E depois, ele acabou criando as histórias em quadrinhos Mas agora, a gente lembra muito da história da Mônica Só que o primeiro, os dois primeiros personagens De história em quadrinhos que o Maurício de Souza criou Foi o Bidu e o Franginha Então, as primeiras histórias em quadrinhos Feitas pelo Maurício de Souza Foram as histórias do Franginha e do Bidu O Bidu, ele se inspirou num cachorrinho que ele tinha Enquanto era criança Que era muito parecido com ele Com o Bidu que ele fez E daí, por isso, ele criou esse personagem Com o passar do tempo Ele casou, teve filhos E ele resolveu homenagear a primeira filha Uma das filhas dele Não foi a primeira Uma das filhas E ele criou, então, a Mônica Mas a Mônica criou, então Teve tanto, tanto, tanto sucesso Que acabou tomando conta das histórias em quadrinhos E ficou conhecida a Turma da Mônica E para nós pensarmos um pouquinho O Maurício de Souza Homenageou sete filhos com personagens Nas histórias em quadrinhos Então, ali apareceu a Mônica E a Magali Que são as filhas dele Que tem necessariamente este nome A Mônica, né? Muito forçuda Que sempre está com o seu coelhinho, né? De pelúcia Chamado Sansão E a Magali Que é muito comilona Continuando, então Nós temos ali A Mariângela A Mariângela é a filha mais velha do Maurício de Souza E ele homenageou ela, então Criando a Maria Cebolinha Que é a irmã do Cebolinha Outra personagem é a Marina Que gosta muito de desenhar De pintar E tem nome Marina também Outro personagem É de um dos filhos mais velhos Do Maurício de Souza Que se chamava Maurício Espada E então ele criou o doutor Span E o professor Espada Ele se chama professor Espada Enquanto ele está tranquilo Quando ele fica meio revoltado Ele se transforma no doutor Span E faz, né? Algumas coisas não muito legais Ele acaba se transformando num vilão Mas depois ele volta ao normal Continuando, então Vocês acham que acabaram os filhos do Maurício? Ainda não Ele criou o personagem do Contra Que foi homenageando o outro filho dele Que também se chamava Maurício Criou o Nimbus Que era em homenagem ao seu filho Mauro O Nimbus gosta muito de meteorologia Dessas coisas Então ele resolveu, né? Homenagear seu filho E ele criou também o Marcelinho Que é um menino ligado em futebol Assim como você Tenho certeza que você ama jogar futebol O Marcelinho também gosta É o craque do futebol E depois As duas últimas filhas que ele homenageou Foi a Vanda e a Valéria Que são gêmeas Ah, mas daí você vai pensar assim Nossa, não lembro de ter visto essas moças Nas histórias em quadrinhos Ela faz parte da turma da Mônica Jovem Que é um dos últimos lançamentos do Maurício de Souza Então a Vanda e a Valéria Que tem este nome São duas gêmeas nas histórias E também na vida real Então, continuando lá Será que a turma da Mônica Ela desde sempre apareceu como era? Os desenhos foram sempre assim? Então nós vamos ver ali na telinha Um pouquinho da evolução dos desenhos Às vezes a gente pensa assim Ah, eu não vou ser desenhista Porque eu não sei desenhar Olhem ali a primeira Mônica Que foi criada Lá em 1963 Ela era tão bonitinha Tão ajeitadinha como ela é agora Não, os traços eram diferentes E olhem a cor do coelhinho dela O coelhinho dela era amarelo Depois, com a evolução da personagem Ela passou a ter seu coelhinho azul Vamos ver o Cebolinha como era Olhem lá Ele tinha mais do que cinco fios de cabelo, gente Tinha alguns a mais lá na cabeça E olhem agora como ele tem Só cinco fios de cabelo E o último personagem faz parte Da turma da Mônica, jovem Agora nós vamos ver o Cascão Ah, olhem lá O Cascão sempre foi sujinho, né gente? Não adianta Ele não gosta mesmo de água E não toma banho de jeito nenhum E agora vamos ver a Magali A Magali, ó, seu vestidinho era azul E agora ela, a característica dela É o vestidinho amarelo Viram então? Se agora você não tem assim Tanta habilidade para o desenho Não se preocupe Você vai continuar treinando Treinando e treinando E um dia você vai se tornar um ilustrador De histórias em quadrinhos Mas agora, esses são os personagens Que a gente mais conhece da história em quadrinhos Mas o Maurício de Souza Ele está sempre inovando E agora nós vamos ver alguns personagens Que ele tem trazido De uma forma... Como uma forma de inclusão Que é diferente Do que o restante da turma Então ali na telinha vai aparecer A Milena Que é a representante afro, né? A personagem negrinha que ele tem Que é linda Não faz muito tempo que foi lançado Mas já está presente Em várias das histórias Da turma da Mônica O Humberto Que é o personagem que é surdo Por isso que ele não fala, né? Pois ele não escuta A Dorinha Que é a personagem cega Que está sempre acompanhada Do seu cachorrinho E o Luca Que ama esportes E é cadeirante Sempre está na sua cadeira de rodas Então veja Cada vez eles vão inovando E nós sempre vamos, né? Nos animando e acompanhando Agora no início da aula A professora falou Que o nosso gênero textual Era o gênero tirinha Por que será? Qual será a diferença da tirinha Para as histórias em quadrinhos que eu vejo? A tirinha é um texto mais curto Ele tem no máximo Três ou quatro quadrinhos E ele foi criado Para ser colocado no jornal Para divertir as pessoas Sabe? Eu estou lendo lá o jornal De repente eu quero ter um espacinho Para dar uma desestressada De às vezes as notícias Serem tão ruins Então eles criaram a tirinha E a tirinha surgiu então Lá nos Estados Unidos Nós vamos ver Ali na telinha Os Estados Unidos Ah, olhem Essa bandeira Vocês já devem ter visto, né? E a estátua da liberdade Então foi lá nos Estados Unidos E ali nós temos o mapa Aparecendo a bandeira do Brasil E a bandeira dos Estados Unidos Olhando assim no mapa Parece que ele é bem pertinho, né? O Brasil dos Estados Unidos Mas não é muito perto, não E esse é o presidente dos Estados Unidos O Donald Trump Que vocês devem ter visto ele Muitas vezes na televisão Então é aí É só para a gente Estar, né? Entendendo da onde que surgiu E com o passar do tempo então Essas tirinhas foram trazidas Para o Brasil também E agora elas fazem parte Geralmente no final do gibi Sempre na última página Ele tem só uma tirinha Que é composta por quatro ou Três ou quatro no máximo quadrinhos Passou de quatro quadrinhos Eu já chamo de história em quadrinhos Certo? No decorrer da semana Nós vamos estar falando também Sobre as histórias em quadrinhos Na tirinha nós podemos usar Dois tipos de linguagem A linguagem verbal E a linguagem não verbal Ali na telinha vai aparecer A linguagem verbal Onde a Mônica diz Isso finge de morto, Mônica Muito bem Merece um biscoito Quando a Magali ouviu falar em biscoito O que ela fez? Se fingiu de morta também Para ganhar o biscoito Então linguagem verbal É aquela que vem escrita Que eu vou ler as palavrinhas Certo? Mas também nós temos nas tirinhas Tanto nas tirinhas Como na história em quadrinhos A linguagem não verbal É aquela em que nós vamos ler Apenas as imagens Vamos ver ali A Mônica saiu do banho Passou um talquinho Passou um desodorante Um perfume E saiu animadinha Quando ela encontrou o Cascão O que o Cascão fez? Colocou a máscara Porque não aguentava o cheiro da Mônica Será que a Mônica estava fedida? Com certeza não, né? Mas é que aquele cheiro tão gostoso Incomodou o Cascão Que não gosta de banho E olhem ali em cima Da cabeça da Mônica Tem tipo um redemoinho saindo Isso quer dizer o que? Que ela está brava, né? Ela gostou do Cascão Colocar a máscara? De jeito nenhum Então quando eu falo Em linguagem não verbal Eu tenho que ler Com muita atenção As imagens E na tirinha de baixo Então aparecem Os personagens Dando banho Nos seus animaizinhos Então está ali o Cascão Dando banho no Floquinho Olhem lá Aquele redemoinho Em cima do Floquinho Né? De novo Floquinho está gostando do banho? Não O Jeremias Dando banho No seu cachorrinho Também não está gostando do banho Olha a cara dos cachorrinhos Em compensação O porquinho Chauvinista Que é o personagem Que é o animal A autoestimação do Cascão Está como? Feliz da vida Porque não tomou banho Até os coraçõezinhos Amo muito meu dono Que ele não me dá banho Viram só, gente? Mas nós não podemos Seguir o exemplo do Cascão O que nós precisamos fazer? Tomar banho Todos os dias Esteja frio Esteja calor Eu preciso tomar banho Principalmente agora Na época do Coronavírus Preciso cuidar muito Da minha higiene Continuando então A nossa aula Agora nós vamos pensar Um pouquinho Sobre O nome de dois personagens Das nossas histórias Ou das nossas tirinhas Nós vamos Eu escolhi dois personagens Escolhi a Mônica E escolhi o Cebolinha Então A Mônica E o Cebolinha Nós vamos agora Prestar atenção No nome deles Nas palavrinhas Que completam O nome dele Aqui Na mesa Vocês vão ver Nós temos A palavra Mônica E temos a palavra Cebolinha Olhem lá Como a palavra Cebolinha É grande Perto da palavrinha Mônica E A esta Mônica Da turma Da Mônica Se a gente olhar Aqui em cima Da letrinha O Ela tem Um acento Quem sabe o nome Desse acento Isso mesmo Parabéns Crianças É o acento Circunflexo Que a gente diz Que parece Um chapéuzinho Né? Ó Ele parece um chapéuzinho Em cima da letrinha O E ele serve pra quê? Para deixar o som Da letra Mais grave Né? Ó Mônica Ele fica um sonzinho Mais fechado Né? Diferente Se eu usasse O acento agudo Né? Que é aquele risquinho Em cima Daí ele ficaria Mônica Mas nós falamos Mônica Então ele tem O acento Circunflexo Agora Nós vamos pensar Um pouquinho Na família Silábica Da letra M Nas outras Semanas Nas aulas Que nós tivemos A gente já viu Algumas famílias Silábicas Hoje nós vamos ver A família Silábica Da letra M Então vamos pensar Aqui do ladinho Com a professora Nesta mesa Nós temos Então vários Objetos E temos Também Muitas Muitas Palavrinhas Então vamos ver Aqui a família Silábica Do M Nós temos O M Com o A Que faz Má O M Com o E Que faz Mê O M Com o I Que faz Mi O M Com o O Que faz Mo E o M Com o U Que faz Mo E aqui então A professora Trouxe Alguns Objetos Algumas Coisas Que Nós temos Que começam Né Com a letra M E vocês Vão me ajudar Nesta brincadeira A parear O que que será Que é isso Parear Vou fazer Parzinho Né O objeto Com a sílaba Que ele começa Então vamos ver Lá O Mínion Ó Mínion Ele começa Com qual Dessas sílabas Será Com o Má Com o Mu O Mo O Me O Mi Ah isso Mesmo Quem falou Que é com o Mi Acertou Agora vamos Pegar a Mula Quem já Viu uma mula A mula Parece né Um burrinho Um cavalinho Né E ela era muito usada Pelos tropeiros Para fazer o transporte Das cargas Na semana passada Nós vimos uma aula Sobre a história De Ponta Grossa E falou sobre os tropeiros E eles usavam então A mula Para estar carregando Os seus Pertences né Porque ela era um animal Forte Um animal que conseguia Fazer todo o trajeto Porque o caminho Não era assim Muito fácil Então mula Começa com Mu Vamos colocar o nominho Aqui ó Mula Começa com Mu Ah a professora Esqueceu do Minion né Minion Começa com Mi Vamos ver o que mais Nós temos aqui Ah nós temos Uma Moto Moto Começa com O que será Ó Mó Vamos pensar no sonzinho Isso mesmo Quem falou Que é Com o M O Acertou Vamos achar A palavrinha lá Isto mesmo Ó lá A moto Agora vamos ver O que nós temos Mais aqui Ah uma medalha Olhem que legal Medalha Começa com Que sílaba Medalha Hum Tenho certeza que você disse Que é com Me Isso mesmo E vamos achar a palavrinha Medalha Muito bem O que nós temos lá Um Macaco Ui Perdi o macaco Muito bem Ó lá Um macaquinho Ele é tão pequenininho Né Macaco Começa com Ma Muito bem Vamos juntar A palavrinha Macaco Agora nós temos ainda A meia Meia Começa com Isso mesmo Com Me Ó lá Meia Começa com Me Vamos pôr ali a palavrinha Meia Agora O Mickey Muito bem Mickey Começa com Que Silabazinha Com Mi Isso mesmo Eu sabia que você ia Conseguir Temos lá ainda A Mulher Maravilha Olhem que linda Essa personagem A Mulher Maravilha Mulher Começa com Mu Muito bem A Mulher Maravilha E a nossa Última A nossa Último Objeto Que é a Máscara Temos que usar Agora né Sempre temos que usar Máscara Se for sair Não devemos sair De casa Mas se precisar Sair Precisamos Colocar a Máscara Isso mesmo Olá Máscara Hum E a professora Esqueceu De um objeto Quem será que consegue Ler esta palavrinha Aqui ó Hum Que será que está Escrito aqui Mo 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 Muito bem Que Nós colocamos aqui É que a moeda Ultimamente está meio em falta Não temos muito dinheirinho Então a professora Acabou esquecendo De trazer a moeda Agora então Nós falamos Sobre A família Do M Da Mônica A família Do N Lembram Da semana passada A professora Elisane Conversou com vocês Sobre A família Do N Vamos relembrar Lá na telinha Algumas coisinhas Que começam Né Alguns objetos Algumas palavras Que a gente conhece Começa com N Olá O N com o A De navio O N com o E Quem que é aquele personagem ali Eu tenho certeza Que vocês conhecem ele Ah O Nemo Muito bem O N com o I De ninho O N com o O No De noite E o N com o U Que faz Nu De números Conhecemos Muitos números Agora nós vamos pensar Na família Silábica Da letrinha C Ó Mônica E daí nós já vamos Aproveitar E vamos pegar O C Do Cebolinha Também Prestem atenção Que aqui nós temos Alguma coisa Diferente O C com o A Faz K Mais o C com o E Faz C Então essa família Tem uma característica Um pouquinho diferente Quando o C Dá a mãozinha Para o E E quando o C Dá a mãozinha Para o I Ele faz C E ele faz Si Certo? Quando ele dá a mãozinha Para o A Para o O e para o U Ele faz K Co Co Quando o E Para o E E para o I Ele faz C E faz Si Muito bem Então vamos Ajudar a professora Agora eu sei que vocês Já estão Mais espertos E vocês vão conseguir Ajudar a professora Melhor Ó Se O Co O Cu O Ca E o Si Agora que vocês Já entenderam a brincadeira Vamos lá Esse objeto aqui O que que ele é? Caneta Caneta Começa com Ca Muito bem Ó lá Caneta Centopeia Olhem lá a centopeia Essa centopeia é pequenininha Vamos deixar ela aqui do ladinho Do C Centopeia Co Coração Isto Vamos colocar lá O coração Aqui nós temos uma Cueca Muito bem Cueca Começa com Cu Isso mesmo O C e o U Cueca Vou até colocar aqui em cima Para ficar Mais fácil E com Si O que que será que nós temos aqui Que começa com Si Ah Nas aulas de matemática Vocês já viram O Círculo Muito bem Círculo Começa com Si Agora nós temos o Coelho Coelho Começa com que? Sílaba mesmo? Isso mesmo Com Co Coelho E coração E temos também com Co A Coruja Isto mesmo Agora com Co A Cuca Quem já viu a Cuca Nas histórias Em quadrinho? Ah, tem a lenda da Cuca, né? Que a Cuca gosta muito De pegar criancinhas Isso mesmo Um Cinto Começa com Si Cinto Caminhão Olha lá O Caminhão Começa com Ca Ah, esses vocês conhecem também, né? O Celular Celular começa com Si O Caderno Começa com Ca O Curativo Começa com Cu E a Cenoura Começa com Si Todo mundo aí na casa Acertou? Muito bem Na primeira aula Que a professora Audrey Trabalhou com vocês Sobre a aquarela Nós já falamos Sobre a família silábica Do B, né? Que faz Ba, Be, Bi, Bobu Ali na telinha Vai aparecer Só rapidinho Para nós relembrarmos Ba, de Baleia Be, Bexiga Bi, Bicicleta Bo, Borboleta E Bu, de Burro Isso mesmo E agora nós vamos olhar A família silábica Do L Que vai fazer Lá, Lé, Li Ló, Lu Então nós vamos ter aqui O Lá Lê Lí Ló E o Lu Isso aqui Quem sabe o que é? Ah, é um Lé Que isso mesmo, né? Serve para a gente Se abanar nos dias calores Então, ó lá Lé Que começa com Lé Muito bem A lanterna Ó lá Lanterna Começa com Lá Isto mesmo Nós temos aqui Uma lixa Lixa de unha Começa com Lí Vamos pôr aqui Pertinho do Lí Temos aqui Uma lupa Quem já viu a lupa? Ah, os detetives usam, né? Para encontrar as pistas corretas Lupa Começa com Lú Isso mesmo Aqui nós temos o Laço Laço Começa com Lá Vamos pôr aqui Vamos pôr aqui O Laço Nós temos A Luva Que começa com Lú E nós temos aqui Um objeto Que eu não sei Se vocês conhecem Ah, a gente costuma Chamar ele de Quadro, né? Mas um outro nome Que nós podemos usar É Lousa Então a professora Vai pôr aqui do ladinho O Lô E a Lousa Livro Começa com Lí Isso mesmo O Leão Que começa com Lê Vamos pôr aqui Pertinho E temos um outro Amiguinho aqui Quem conhece? O Louva A Deus Que começa com Lô Isso mesmo Então vejam Quantas famílias silábicas Nós conhecemos hoje Do M Do C Do L Relembramos a do N E relembramos a do B Hoje Terminamos nossa aula Espero vocês Amanhã Nos encontramos Aqui outra vez Obrigada Tchau Crianças Vem aí Matemática Oi pessoal Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Joselma Da escola Lois e Foutran De Lara E estou aqui Novamente Para mais uma aula De matemática Vamos conferir o objetivo Da aula de hoje? Leia junto com a professora Compreender as medidas Em intervalos de tempo Utilizando calendário E relógio E para iniciarmos A nossa aula de hoje Nós aqui do programa Vem Aprender Vamos fazer uma homenagem Para você Que está fazendo aniversário Hoje O aniversariante do dia Vai ser homenageado E convido a todos Que estão assistindo Para cantarmos juntos Fazermos juntos Essa homenagem Aos aniversariantes Vamos lá pessoal Bem animados Parabéns para você Parabéns para você Nesta casa querida Venha tudo de bom Do que a vida contém Tenha muita saúde E amigos E amigos também Parabéns para você Parabéns para você Nesta casa querida Muitos anos 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 Venha tudo de bom Do que a vida contém Tenha muita saúde E amigos também Viva os aniversariantes do dia! Parabéns, tudo de bom pra vocês, muita saúde e muitos dias felizes pra vocês. Mas agora responda rapidinho aí, de um intervalo de um aniversário até o outro. Quantos meses terá passado? Já fizeram as contas lá? Vamos contar juntos então? Você faz aniversário anualmente. Então vejam lá, quantos meses será que terão passado? Vamos contar juntos então? Vamos lá então? Então, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Quantos meses você passaram mesmo? Doze meses você já respondeu, né? Porque era pra responder rapidinho. Doze meses. E como que eu faço pra saber? Eu conto os meses, né? Eu contei os meses. Vejam lá. Passou quantos meses? Passou doze meses. Então eu vou contando os meses assim. Eu vou descobrindo quantos meses faltam para completar o aniversário, para chegar o próximo aniversário. Relembrando lá que o ano é a medida do intervalo de tempo que a Terra, ela leva para dar uma volta completa em torno do Sol. O ano corresponde a aproximadamente 365 dias e 6 horas. Se juntarmos essas 6 horas durante 4 anos, teremos mais um dia. 4 vezes o 6, que dá 24. Por isso, de 4 em 4 anos, acrescenta-se um dia ao mês de fevereiro, que fica com 29 dias. Esse ano com 29 dias é chamado de ano bissexto. Então vejam lá, o tempo que a Terra demora para dar uma volta completa em torno do Sol. E você, quanto tempo, quantos anos já deu uma volta completa em torno do Sol? Eu já dei muitos. Vamos ver o calendário desse ano e observar o mês de fevereiro. O ano de 2020 é bissexto. Observem lá o calendário e o mês de fevereiro. Vamos ver lá. Quantos dias tem o mês de fevereiro? Quantos dias? Já viram lá? 29 dias. Então ele é o 2020. É bissexto? Sim. Porque fevereiro teve 29 dias. Qual será o próximo ano que ele terá 29 dias? Ele e o mês de fevereiro, né? Lembrando que ano bissexto é de 4 em 4 anos. Então contem lá, junto com a professora. 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. Então a resposta é, o próximo ano bissexto será em 2024. Então no próximo ano, o mês de fevereiro, ele não vai ter 29 dias como nós estamos vendo ali. Ele vai ter só 28 dias. Ele só vai ter 29 dias agora em 2024. Agora nós vamos ver o calendário. Observem lá. Ali nós temos os 12 meses do ano. E lá no calendário, nós podemos observar que tem um D. Esse é a inicial lá. Só a primeira letra do domingo. O S é da segunda-feira, o T da terça-feira, Q da quarta-feira, outro Q da quinta-feira, o S da sexta-feira e o outro S do sábado, que são os dias da semana, que são os sete. Então ali tem os meses e os dias da semana. Se eu quero me localizar lá, vamos lá olhar o mês de julho. O meu aniversário é no dia primeiro de julho. Aí pra eu saber o dia da semana, eu vou lá no dia primeiro e olho lá. Tá o primeiro Q. Então o primeiro Q é da quarta-feira. Então o meu aniversário esse ano caiu numa quarta-feira. Assim eu vou localizando o dia da semana que eu quiser. É só olhar no calendário lá. E agora eu vou dar e ensinar uma setinha pra vocês. Olhem lá agora, ó. Nós temos lá. Janeiro, nós vamos contar. Janeiro no primeiro ossinho. Aí embaixo lá, no vãozinho do dedo, é o fevereiro. Então quando der no ossinho, é 31 dias. Quando der no vãozinho, é 30. Ou no caso, no mês de fevereiro, 29 ou 28 dias. Vamos contar lá, ó. Janeiro, fevereiro. Março, abril. Maio, junho, julho. Agosto, setembro. Outubro, novembro e dezembro. Então, onde caiu os ossinhos lá? Eu digo que o mês tem 31 dias. E no vãozinho, 30 dias. É uma setinha pra gente saber e poder se organizar, às vezes, nas atividades. Porque o calendário também. A gente serve como organização da nossa vida. Agora vamos lá, então. Agora, olhem lá. Durante o tempo, as pessoas usaram várias, utilizaram várias maneiras pra registrar o tempo. Vamos ler junto? Diferentes maneiras de registrar a passagem do tempo foram utilizadas pela humanidade. De acordo com os seus conhecimentos e suas necessidades. Vocês já viram numa aula aqui com a professora Célia, né? Olhem lá. A ampulheta, o relógio de sol, o relógio de bolso que os homens usavam antigamente. As outras formas lá de relógio com pêndulos. E agora, nós temos lá os smartphones que a gente pode usar como relógio, como despertador. Mas nem sempre foi assim. Antes, as pessoas usavam o despertador. Colocavam o relógio lá pra despertar na hora que queriam. Temos o relógio de pulso e ali também um outro relógio, um relógio analógico. O tempo é composto por diferentes medidas. Assim, determinamos as horas, dias, semanas, meses e anos. Podemos observar que toda atividade realizada utiliza uma medida de tempo. Seja uma refeição, uma aula, assim como a nossa aqui na TV, ou a aula lá na escola. Ela tem um tempo. Um jogo, um jogo de futebol lá que tem dois tempos de 45 minutos. E um intervalo de 15, às vezes até tem uma prorrogação. Assar um bolo, assar um pão. Eu preciso do tempo também. Assistir um filme. Às vezes, o filme lá, ele tem até um cronômetro. Pra gente poder saber lá o quanto tempo ele vai durar. E agora, nós vamos lá para o primeiro desafio matemático. Vamos pôr lá a cabecinha pra funcionar e vamos ler junto com a professora. Assim, a gente já vai compreendendo o que que está pedindo. Um dia muito especial, né? Parabéns para todos os aniversariantes. Agora, vejam lá. Nós temos três coleguinhas ali que fazem aniversário em datas diferentes. A Mariana faz aniversário no oitavo dia do último mês do ano. O Luiz Eduardo faz aniversário no primeiro dia do mês 3. O Cauê faz aniversário no dia 19, no mês do aniversário de sua cidade natal. Ele nasceu em Ponta Grossa. Agora, responda. Então, nós já temos ali as informações. Agora, vamos para o que que está pedindo o problema. Qual dos três faz aniversário primeiro? Alguma criança faz aniversário no mês do Natal? E o mês que tem 28, 29 dias? Tem algum aniversariante? Bom, para isso, nós precisamos nos organizar para descobrir primeiro lá. Então, vamos lá. Primeira situação. A Mariana faz aniversário no oitavo dia do último mês do ano. Então, olhem lá. Observem lá. Nós temos os meses do ano. Ela faz aniversário no dia 8, porque é o oitavo dia do último mês. Qual que é o último mês do ano? Já viram lá no calendário? É dezembro. Muito bem. Então, a resposta é a Mariana faz aniversário no dia 8 de dezembro. Agora, vamos descobrir de mais um coleguinha. O Luiz Eduardo faz aniversário no primeiro dia do mês 3. Então, o primeiro dia, eu já sei que é 1, né? O primeiro dia. Mas e o mês 3? Janeiro, fevereiro, março. Então, já descobrimos lá que o Luiz Eduardo faz aniversário no dia 1º de março. E agora, vamos ver o Cauê. O Cauê faz aniversário no dia 19, no mês do aniversário de sua cidade natal. Ele nasceu em Ponta Grossa. Vamos relembrar lá as aulas que tivemos sobre a nossa cidade de Ponta Grossa? Em que mês que foi? Tá pertinho aí. Vamos pôr a cabecinha aí pra funcionar. Alguém já sabe? Ah, mês de... Começa com S. Mês de setembro. Então, o Cauê fez aniversário, faz aniversário no mês de setembro. Vamos ver o dia? No dia 19. Então, no dia 19 de setembro. Agora, nós já temos essas informações. Agora sim, nós podemos responder as perguntas. Então, nós vamos responder lá. Qual dos três faz aniversário primeiro? Observem a ordem lá dos meses. Janeiro, fevereiro, março. Tem algum aniversariante lá? Janeiro não tem, fevereiro não tem, mas temos em março, né? Então, qual dos três faz aniversário primeiro? É o Luiz Eduardo. Eduardo, alguma criança faz aniversário no mês do Natal? Que mês que é o Natal mesmo? Tá perto aí. Mês de? Dezembro. Alguma criança faz aniversário no mês do Natal? Sim, né? Quem que é? É a Mariana, que faz aniversário no dia 8 de dezembro. E o mês que tem 28 ou 29 dias? Tem algum aniversariante? Vejam lá. Ó, a Mariana em dezembro, o Luiz Eduardo em março e o Cauê em setembro. Então, nós não temos, né? Nenhum aniversariante no mês de fevereiro. E agora, nós vamos lá, observar bem ali aqueles relógios e também fazer a leitura. É muito importante vocês fazerem a leitura junto com a professora. Vamos lá? Assim como o calendário, o relógio também é um instrumento para medir a passagem do tempo e pode ajudar a organizar a sua vida. Os relógios digitais apresentam dois números, geralmente separado por dois pontos. O primeiro número representa as horas e o número depois dos dois pontos representa os minutos. Então, observem o primeiro relógio lá. Nós temos o sete antes dos dois pontos. Então, ali é a hora. Então, nós temos ali sete horas. E quantos minutos? Se o trinta está depois dos dois pontos, então, trinta minutos. Agora, observem lá em cima que tem uma letrinha lá, tá? Que tem o A e o M. Isso quer dizer que é antes do meio-dia. Aí, nós temos lá um outro relógio, desses bem modernos agora. Eu conheço uma pessoa que tem um desses relógios bem chiques, que tem várias funções. Então, agora, nós vamos lá observar as letrinhas. Quando a gente vê um desses relógios com dois pontos, nós vamos observar agora as letrinhas que tem lá no cantinho. Aí, a gente já sabe se é antes do meio-dia ou pós-meio-dia. E agora, já para ler as horas em relógios analógicos, que são os de ponteiros, é preciso prestar bastante atenção nos ponteiros. Alguns relógios têm também o ponteiro dois segundos, que é aquele fininho lá. O dia é dividido em 24 horas. Ao longo de um dia, o ponteiro das horas, ele faz uma volta completa, porque o dia tem 24 horas, mas o relógio ali só tem 12, né? Lembrando que uma hora tem 60 minutos e meia hora é a metade, então tem 30 minutos. Observem lá, no relógio lá, que está no cantinho, que nós temos vários números. Vamos ver lá o que está em verde. O que está em verde são os minutos. Nós já aprendemos que os minutos vão de 5 em 5. Então, contem lá junto. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 e os 60 lá, que é a hora inteira. E lá em azulzinho, nós temos lá o pós-meio-dia. Lembra que nós vimos lá no relógio anterior lá? Então, agora, ali no deponteiro também tem o pós-meio-dia, só que nós vamos contar lá. 12 mais 1, 13. 12 mais 2, 14. 12 mais 3, 15. Daí, 12 mais 4, 16. E aí, eu vou contando, ó, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24. Não é difícil, mas eu tenho que prestar bastante atenção. Nesse relógio ali, que horas que está marcando? O ponteiro pequeno, vejam lá, o ponteiro branquinho, aonde que ele está apontando? Está apontando para o 5. E o ponteiro grande? Está apontando para o qual número? Para o 30. Então, pós-meio-dia, eu posso dizer que são 17 horas e 30 minutos. E olhem o relógio lá do outro cantinho lá. O ponteiro pequeno, ele está apontando para que número? Para o número 10. Então, eu já sei que são 10 horas. E agora, sem eu olhar lá no relógio para ver os minutos, será que eu consigo de 5 em 5? Vamos contar lá? 5, lá no 1, 5, 10. Então, são 10 horas e 10 minutos. Não é difícil, mas eu tenho que prestar sempre bastante atenção para ver as horas em relógios de ponteiros. Agora, nós vamos lá, então, para um desafio matemático. Vamos ler lá? Coitada da Eliane! Chá de hortelã, uma vez ao dia. Agora, responda, qual dos instrumentos abaixo seria o melhor para a Eliane se organizar e seguir as orientações do médico? Será que ela ia usar daqueles três ali? Pense rapidinho e responda. Qual que é o melhor? O melhor é o relógio. Muito bem! Ela vai usar o relógio, então, para se orientar e ficar bem. Bem, então, agora, vejam lá. A Eliane, ela passou na farmácia e ela foi direto para casa. Pingou o soro e tomou o remédio junto com o chá às 13 horas. Então, observem lá no relógio. Ele está marcando 13 horas. E lá, temos uma pergunta para responder lá. Vejam lá, qual que é a pergunta? Qual que é o próximo horário que a Eliane deverá pingar o soro em seu nariz? Lembrando que o soro era de seis em seis horas. Então, vamos lá, pessoal. Vamos resolver essa atividade lembrando que a Eliane vai pingar o soro de seis em seis horas. Então, ela chegou em casa às 13 horas. Ela está marcando aqui no relógio. Agora, você vai contar junto com a professora as seis horas da Eliane lá para ver o próximo horário. Vamos contar lá junto? Uma hora, duas horas, três horas, quatro horas, cinco horas e seis horas. Então, que número que está marcando aqui? Ó, que número que está marcando o sete? Mas é depois do meio-dia. Então, qual que é a resposta correta? Dezenove horas. E o xarope? Vocês lembram do xarope da Eliane lá? Vejam lá. O xarope, ela vai tomar de doze em doze. Então, agora, nós vamos contar doze horas. Mas lembrando que ela tomou, fez tudo no mesmo horário. Às treze horas. Então, agora, nós vamos contar doze horas. Contem junto com a professora. Uma hora. Duas horas. Três horas. Quatro horas. Cinco horas. Seis horas. Sete horas. Oito horas. 9 horas, 10 horas, 11 horas, 11 horas e 12 horas. Passou 12 horas. Então, que horas será que a Eliane vai tomar o xarope? Então, lembrem lá. Que horas que é? Agora não vai ser 13 horas. Vai ser 1 hora da manhã. A Eliane vai ter que colocar o despertador para tocar. Então, vejam lá a resposta. Qual que é a resposta correta? Então, 1 hora da manhã. E o chá? Que horas que ela vai tomar o chá? Ah, o chá, lembram lá que o médico falou que era durante o dia? Então, o chá ela poderá tomar junto com os medicamentos ou em qualquer horário do dia. Para ela se sentir melhor e ficar bem. Agora nós vamos lá para mais um desafio. Vamos ligar a esperteza lá e vamos ler junto com a professora. Que delícia! Os primos César, Isa e Júlia resolveram fazer um lanche coletivo. Tudo tinha que estar pronto até as 15 horas. Cada mãe fez um alimento e cada um com um tempo diferente de assar. A pizza, 30 minutos. O pão, leiam lá junto com a professora, há quanto tempo? Uma hora. E os biscoitinhos? 30 minutos. Agora nós vamos marcar nos relógios o início e o fim que cada alimento ficou pronto. Então, vamos lá. Vamos lá, então. A pizza foi colocada lá no forno às 12h30. Então, nós vamos marcar lá. Doze e trinta, que é o começo. Doze horas e trinta minutos. Vocês lembram lá quanto tempo a pizza vai ficar no forno? Quanto tempo? Então, vamos marcar lá. Quantos minutos ela vai ficar no forno? Trinta minutos. Então, nós vamos contar lá de cinco em cinco minutos. Vamos lá? Cinco, dez, quinze, vinte, vinte e cinco, trinta. Então, se ela começou lá, doze e trinta, e ela assou durante trinta minutos, qual que foi? Quando que ela vai ficar assadinha lá, prontinha pra comer? Nós contamos aqui. Às treze horas, né? Às treze horas. Lembram lá que é o pós-meio-dia? Treze horas. Então, nós podemos dizer lá que a pizza tá assada às treze horas. Então, a pizza ficou assada às treze horas. Agora, nós vamos lá para os pães. Ó, puseram o pão lá pra assar. Que horas? Treze horas, ó. Ponteiro pequeno lá no um, pós-meio-dia, treze horas. E o pão, ele vai assar durante uma hora. Então, vai passar, lembra que nós já contamos lá no relógio? Vai passar sessenta minutos, que equivale a uma hora. Então, ele vai girando lá o ponteirinho de cinco em cinco. Cinco, dez, quinze, vinte, vinte e cinco, trinta, trinta e cinco, quarenta, quarenta e cinco, cinquenta, cinquenta e cinco, sessenta. Passou uma hora. Então, nós podemos dizer que o pão vai ficar prontinho às quatorze horas. Ele demorou uma hora para assar. Então, ele vai ficar pronto às quatorze horas. E agora, vamos ver os biscoitos? Os biscoitos foram colocados no forno às quatorze horas. Quatorze horas. E ele demorou trinta minutos para assar. Então, nós vamos contar trinta minutos de cinco e cinco. Vamos contando lá. Cinco, dez, quinze, vinte, vinte e cinco, trinta. Então, ele ficou pronto às quatorze e trinta. Então, nós vamos marcar lá. Quatorze horas e trinta minutos que ele ficou assado. Esse foi o tempo que o biscoito demorou para ele ficar assado. E você, qual desses três aí prefere? Vai comer pizza, vai comer pão, vai comer biscoito? Ou pode comer os três também, né? É um piquenique, piquenique dos primos lá. E agora, vamos para o próximo. Pelo jeito, os alimentos ficaram prontos, né? Até às quinze horas. Agora, nós vamos ver quanto tempo os alimentos esperaram para ser servidos. Lembram que era as quinze horas que estava marcado? Então, agora, nós vamos contar lá na cabecinha. Vamos lá. A pizza, das treze às quinze. Contem lá. Treze para chegar no quinze. Treze, quatorze, quinze. Quantas horas que ficou esperando? Descobriram? Duas horas. O pão, das quatorze às quinze. Esse é fácil. Quatorze, quinze. Quanto tempo esperou? Uma hora. E agora, os biscoitos? Que das quatorze e trinta às quinze horas. Agora, olhem lá no relógio com ponteiro. Lembram que nós contamos de cinco em cinco para ver os minutos? Quatorze e trinta até chegar lá no quinze. Quanto tempo será que vai demorar? Trinta minutos, né? Ali é a metadinha do relógio para chegar em mais uma hora inteira. E agora, nós vamos brincar um pouquinho. Nós vamos agora fazer um o que é, o que é. É tudo a respeito da nossa aula. Então, liga a esperteza lá para responder. O que é, o que é? São sete irmãos. Cinco foram à feira e dois não. O que será? Vejam lá. Lembram do que a gente estudou hoje? Tem dois que não foram na feira. Quem será que não foi à feira? Pensa lá. Já descobriu? São o que? Os dias da semana, né? Porque eles são em sete e o sábado e o domingo não foram na feira. Próximo. Ontem será amanhã e amanhã será ontem. Será que é complicadinho? Vejam lá. Ontem será amanhã e amanhã será ontem. Que dia que é esse? Já pensou lá? É o hoje. Agora, essa é fácil. Qual é o dia que nunca chega? Qual é o dia que nunca chega? Nunca chega. Por que será? É o amanhã. Porque sempre a gente diz é amanhã. É amanhã. Então, o amanhã é o dia que nunca chega. E assim, nós vamos terminando a nossa aula de hoje. Mas antes, nós vamos ver se o nosso objetivo foi cumprido. Leia junto com a professora para nós vermos lá. Compreender as medidas em intervalos de tempo, utilizando calendário e relógio. Fizemos tudo isso? Acho que fizemos, né? Agora nós vamos ver a nossa tarefinha de casa. A nossa tarefinha está bem legal. É o chá dos amigos. Agora, responda. A letra A. O encontro dos amigos durou quanto tempo? Se o chá começou às 17 horas, que horas que ele terminou? Use os conhecimentos da aula de hoje para responder. Marque nos relógios a hora que começou o chá e a hora que terminou o encontro com os amigos. Ali está o reloginho. Você vai lembrar que o ponteiro pequeno marca as horas e o ponteiro grande marca os minutos. Mas tem mais ainda. Agora você vai usar o calendário ali. O encontro aconteceu um dia antes do sábado. Que dia que é antes do sábado lá nos dias da semana que nós vimos? E o dia do encontro é composto por duas dezenas e cinco unidades. Aí vocês vão achar lá no calendário, pintar o dia do encontro e vão colorir ali o chá dos amigos. Essa é a tarefinha de hoje. Foi muito bom estar com vocês hoje. Principalmente na homenagem para os aniversariantes. Se sintam abraçados por todos nós do programa. Um grande abraço para todos e até a próxima aula. Tchau, tchau. Boa tarde, eu sou a professora Vânia e vou estar trabalhando com vocês formação humana e ensino religioso. Vamos ver qual é o tema da nossa aula hoje ali na telinha? Aprender a viver sabedoria nas escolhas. E os nossos objetivos hoje são compreender que toda escolha tem uma consequência e refletir sobre as atitudes que contribuem para uma cultura de paz. Para iniciarmos a nossa aula, eu vou contar para vocês uma parábola. Ela é bem curtinha, mas bem interessante. E vocês sabem o que é parábola? E isso, parábola, é uma narrativa curta que apresenta uma ideia ou ensinamento através de uma situação real do cotidiano. Vamos lá para a telinha ver qual é o título da nossa parábola? Retratar a paz. Vocês sabem o que é retratar, o que é um retrato? E para vocês, o que é paz? Como será que eu posso retratar a paz? Vamos dar uma olhada, então, aqui no início da nossa história? Um rei queria adquirir para o seu palácio um quadro que representasse a paz. Para isso, convocou artistas de diversas partes do mundo. Lançou um concurso por meio do qual seria escolhido o quadro premiado e seu autor. Começaram a chegar ao palácio quadros de todo tipo. Uns retratavam a paz através de lindas paisagens, com jardins e florestas. Outros representavam através de arco-íris, alvoradas e crepúsculos. O rei analisou todos os quadros. Parou diante de um que retratava uma forte tempestade, com nuvens pesadas, retimoinhos de ventos e uma árvore arqueada, abrigando dentro do seu tronco um pássaro que dormia tranquilamente. Diante de todos os participantes, o rei declarou o quadro da tempestade como vencedor do concurso. Todos ficaram surpresos e alguém protestou, dizendo Mas, majestade, esse quadro parece ser o único que não retrata a paz. Apesar de toda a tempestade lá fora, o pássaro dorme tranquilamente dentro do tronco. Esta é a maior paz que se pode ter, a paz interior. E vocês? Ficaram surpresos também com a escolha do rei? Vocês retratariam a paz dessa mesma maneira? E para vocês, a paz vem de dentro? Vamos dar uma olhadinha nessa reflexão que tem aqui na telinha. Paz não é a ausência de agitação no ambiente em que vivemos, mas o estado de tranquilidade interior que cultivamos diante das tempestades da vida. Muito bem. Então, não quer dizer que quando está acontecendo alguma coisa ao meu redor, para mim ficar em paz, eu vou estar fechando os olhos. Mas eu vou ter que saber ter boas escolhas. Ter que ter sabedoria nas escolhas para estar contribuindo para uma cultura de paz. Então, eu trouxe aqui para vocês hoje um jogo. E eu batizei esse jogo com o nome de jogo das escolhas. Vocês podem estar fazendo esse jogo lá na casa de vocês. Dá uma olhada aqui. Então, eu tenho o suporte, né? Eu recortei aqui quadrados para fazer a trilha. Vocês podem recortar quantos quadrados vocês quiserem para esse jogo, conforme o tamanho do jogo de vocês. E eu tenho aqui as fases do jogo. Eu escolhi atitudes que vão estar contribuindo para que eu possa ou avançar no jogo, ou estacionar e até mesmo regredir. Mostrando para vocês que as nossas escolhas, às vezes, eu posso estar avançando. Mas, às vezes, eu preciso ficar um pouco parado também. Refletindo, pensando. Não que isso vá atrasar alguma coisa em minha vida, mas que possa ser importante para o momento. Então, olha aqui quais são as fases. Então, vamos ver lá a primeira. A próxima fase lá. Pathy Pimentinha não entendeu a matéria. E você precisa ajudá-la nos estudos. Como vai ajudá-la, avance quatro casas. A próxima fase lá. Snoop chegou para ajudar Pathy com seus estudos. Aproveite e avance três casas. O próximo. Lucy está de mau humor. Para se livrar dela, retorne três casas. Olha o que aconteceu aqui, se parar o dado nessa jogada. Eu vou voltar três casas porque a coleguinha está de mau humor. Mas, olha lá a atitude de se livrar dela. Não seria mais fácil eu estar ajudando ela, eu estar colaborando para que o dia ficasse mais legal, mais tranquilo? A próxima. Selly foi teimosa e não ouviu os bons conselhos. Fique uma rodada sem jogar para ajudá-la a pensar sobre isso. Olha aqui de novo, eu vou ficar sem jogar para ajudar a coleguinha? Mas não vai ser uma pausa boa? Não vai ser uma coisa boa que eu vou estar fazendo? Ajudando a colega? Ajudando ela a ter boas atitudes? E a próxima lá. Charlie Brown quer que você arrume a sua bagunça. Enquanto organize suas coisas, fique uma rodada sem jogar. Puxa vida, olha aqui, se cair de novo o dado aqui, vou ficar sem jogar? Mas eu vou estar arrumando as coisas. Mas talvez se eu não tivesse deixado bagunçado lá no início, seria bem mais rápido, né? Vamos lá para a próxima fase. Apesar da preguiça, Linus vai ajudá-lo com a bagunça. Aproveite a mãozinha e avance duas casas. Aqui vai ser legal. E a próxima. Pátia Pimentinha está muito solitária hoje. Avance quatro casas e lhe faça companhia. Temos mais um. Shredder com seu piano te deram novo gás. Aproveite essa energia e corra avançando seis casas. Olha aqui, entrou a arte, entrou o lazer, né? Que sempre dá uma energia gostosa para a gente. Próximo. Franklin bolou uma nova estratégia para te ajudar a vencer. Aproveite e jogue mais uma vez. Olha aqui o coleguinha sendo solidário, né? Com o colega. Ajudando a avançar. E o próximo e o último. Charlie Brown precisa alimentar seu cachorro e você pode ajudá-lo. Como você foi prestativo, avance duas casas. Então, vocês vão observar aqui que dependendo das escolhas, eu vou poder avançar. Ou vou poder ficar também no lugar refletindo um pouquinho. E para a gente jogar um pouquinho, eu vou chamar a minha amiga, a professora Gisele, para estar jogando com a gente. Seja bem-vinda, professora Gisele. Boa tarde, professora. Tudo bem? Boa tarde, crianças. Tudo bem? Que alegria poder estar aqui com você jogando e brincando. Eu fiquei muito feliz de você poder participar hoje. Que bom. Então, nós vamos fazer assim. Cada vez, professora, que a gente jogar o dado, o número que cair aqui no dado vai ser o tanto de casa que... Nós vamos percorrer. Já percorreu. Bacana, professora. Eu vou deixar você escolher qual cor você quer jogar. O branco ou o preto? Eu quero o pretinho. E eu vou jogar com o branco. Então, como você é minha convidada, eu vou deixar você jogar o dado pela primeira vez. Ai, que amor. Muito obrigada, professora. Então, vamos lá. Cinco. Olha aí. Três, quatro, cinco. Agora eu vou jogar. Dois. Um, dois. Que joia. Vamos lá. Quem está torcendo, professora Gisele. Seis, professora. Seis. Olhem lá, crianças. Então, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Passando todas as fases lá, professora. Vamos ver. Quero um número bem alto. Três. Um, dois, três. Ai, eu quero cair numa boa escolha. Cinco. Mas, olha, eu estou com muito sonho, professora. Um, dois, três, quatro, cinco. Agora. Três. Um, dois, três. Eu passei da parte de ajudar a Pathy, né? Eu queria ter parado lá para ajudar a Pathy. Isso é tão bom ajudar o próximo, né, professora? Seis. Olha, crianças. Nossa, mas eu estou tendo muita sorte. Olha. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco, seis. Eu acho que a professora Gisele, minha convidada, vai ganhar um. Vamos lá. E um também. Um. Opa. Três. Então, vamos lá. Um, dois, três. Quase que foi lá para ajudar. Quase que foi para ajudar. Um, dois, três, quatro, cinco. Vamos lá. Uma, duas, três, quatro, cinco. Olha, professora, se fosse seis, olha. Que legal. Não estamos parando em nenhuma casa hoje. Eu ia ter a oportunidade de ajudar também. Dois. Um, dois. Cinco. Cinco, professora Gisele. Um, dois, três, quatro, cinco. Quase parou lá na música. Cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Dois. Um, dois. Cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Está difícil parar em uma escolha ali? Pois é. Vocês têm que fazer o pará é muito, gente. Pois é, mas... Estão jogando, jogando, jogando. Tem pará é muito mais. Só se a gente fizer daquele jeito, ó. Se a gente fazer daquele jeito que eu falei, tipo, fazer a forjada, o dado, o pará é no lugar que o pará. Porque não teria como editar, né? Para montar. Hum, acho que isso daí, né? Mas como já foi explicado antes, cada escolha não tem... Não, até que daí... Ficar sem graça, né? Sem um dia de jogo. Entendeu? Como fala? Tipo, jogar, ó. Para não ter conta. Olha a minha cabeça. Posso entrar aqui? Pode. Tipo, fala. Olá! Chegou esse daí aqui? Não, porque vai ajudar a câmera aberta, vai ficar estranho, não? Vai acertar um jeito de... Faz o número que você precisa. É, e o Dura é ver, contar agora os números que a gente precisa. Ela precisa de dois, galera. Você vai ter que forjar um dado. Você precisa de um quatro. Pelo menos para forjada. Um dois e um quatro. Vamos lá? Deixa eu só ver o que é aqui que vai cair. É shredder? É. Da música lá. Dois. Olha lá. Tirei o número... Dois. Olha, caiu aqui em uma escolha. Um, dois. Apesar da preguiça, Linus vai ajudá-lo com a bagunça. Aproveite a mãozinha e avance duas casas. Mas olha só, além de ajudar, ainda consegui avançar mais duas casas. Uma, duas. Vamos ver, eu... Quatro. Um, dois, três, quatro. Vamos ver ali. Flankin bolou uma nova estratégia para te ajudar a vencer. Aproveite, jogue mais uma vez o dado. Olha que legal, professora. O personagem ajudando a vencer. Opa! Três. Um, dois, três. Muito bem, minha vez. Quatro. Um, dois, três, quatro. Professora Gi, eu acho que a professora vai ganhar. Um, dois, três, quatro. Quase. Vamos lá, mais uma. Quatro. Uma, duas, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Opa! Um, crianças. Professora! Oba, ganhei! Parabéns, professora. Obrigada. Obrigada por participar. Tchau, crianças. E aqui, a ideia do jogo também foi para ver que muitas vezes eu vou estar avançando conforme as minhas escolhas, eu posso parar em um certo ponto e até mesmo retroceder. E não quer dizer que esse retroceder seja por causa de uma má escolha, ou porque a escolha não foi tão boa assim, mas que talvez o momento foi preciso. Eu vou estar passando para vocês agora a nossa tarefa. Vamos lá para a telinha? Em nossa aula, vimos sobre a importância de fazermos boas escolhas. Na parábola Retratar a Paz, o rei queria adquirir um quadro que representasse a paz. Agora, você será o pintor. Crie uma obra de arte que represente uma boa escolha. Então, vocês vão receber essa tarefa e lá dentro do porta-retrato, vocês vão estar pintando, vão estar desenhando como que vocês retratariam a paz nesse momento. E eu quero também que vocês vejam aqui comigo se os nossos objetivos da aula foram alcançados. Vamos lá ver quais foram eles? Compreender que toda escolha tem uma consequência. Propriamente, aqui no jogo, a gente conseguiu ver que através das escolhas, os personagens a gente conseguiria ou avançar ou regredir. E o próximo, refletir sobre atitudes que contribuem para uma cultura de paz. Quando eu penso nas minhas escolhas e faço escolhas boas, penso bem nas escolhas, eu vou estar contribuindo para uma cultura de paz. A nossa aula hoje fica por aqui. Eu estou morrendo de saudades e se cuidem. Tchau! 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 Tchau!